Muita gente já ouviu falar que no mercado de trabalho não faltam vagas e sim gente qualificada. Segundo especialistas, essa é uma das maiores verdades do mundo atual. O que pouca gente sabe é que tem cursos baratos e rápidos que podem mudar a situação de quem busca um emprego ou até mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. Quando a pessoa realiza um curso que vai possibilitar a ele de conseguir entrar para o mercado de trabalho ou ser autônomo, ele com certeza em pequeno prazo vai conseguir até mais superar todo aquele investimento que ele realizou com cursos profissionalizantes. Ronaldo tem 54 anos e sabe que o mercado é exigente. Por isso, tratou logo de ir atrás de um curso para garantir o seu lugar na sombra. Eu busco agora, adoravante, a condição de ser despachante e obviamente eu tenho que me adaptar ao mercado, buscar novos conhecimentos e novas formas de atuação para que eu possa realmente desenvolver uma nova profissão. Alessandro acabou de concluir o curso de como falar em público. Segundo ele, tudo mudou depois que ele foi atrás de conhecimento. O Alessandro antes vai ficar passado, vai ser outra pessoa agora, vai ser transformada agora. Acredito que tudo de bom agora para frente, sempre para frente e para cima. Agora, o Alessandro de antes não daria essa entrevista. Não mesmo. Um dos cursos mais procurados é o de informática básica. Com tanta tecnologia hoje em dia, quem não domina as máquinas não consegue emprego. Se a pessoa não tiver uma noção de como mexer com o computador, ela não arruma um emprego, um trabalho decente hoje, que tudo necessita disso. Tudo envolve a tecnologia. Um computador, um celular. Hoje, um vendedor de rua tem que ter um smartphone e um tablet para poder chegar no cliente dele e fazer o pedido. Mas os cursos que estão entre os preferidos são os nas áreas de beleza e gastronomia. O que muita gente se pergunta é como fazer para pagar um curso, nesse investimento. Olha, é muito fácil. Além dos preços baixos, essa empresa também parcela. Ou seja, não tem desculpa para você buscar esse conhecimento.